Olá, muito boa noite. Eu sou Raquel Maia e estou aqui para dar início a mais uma edição do Pensar Turismo Debate. Aqui é um espaço de conhecimento, de construção, de inovação, tanto para pesquisa quanto para o mercado de trabalho. E hoje, como a gente gosta muito, como a gente adora, teremos a apresentação de um artista, certo? Que eu vou convidar agora aqui para a tela, que é o Caio Chiarini. Ele é músico, ele é músico. Olá, Caio, boa noite. Tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Acho que você, Raquel, travou. Não sei se é só para mim. Oi, Caio. Tudo bem? Boa noite. A gente teve um problema aí com a Raquel, né? São as coisas de tecnologia que acontecem. Então, Caio, obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Para a gente é muito importante promover a arte. Você é o primeiro músico a estar aqui com a gente. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória para as pessoas conhecerem um pouco. Ah, legal. Bom, eu sou músico, compositor, toco alguns instrumentos, sou educador musical de formação, né? Então, eu estudei licenciatura em música aqui na cidade de São Paulo, pela Unesp. E aí fiz o mestrado também dentro dessa área da educação, mas não costumo misturar as duas coisas, né? Então, no meu trabalho artístico, eu tento ter a maior liberdade possível e nesse âmbito da educação é algo que eu entendo que, mesmo sendo dentro da área da música, é mais específico e, portanto, não gosto de misturar música e educação musical. Costumo separar as duas coisas. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, vim para São Paulo em 2002 e estou aqui trabalhando desde então, né? Então, eu tenho alguns trabalhos que eu faço parte, né? Que eu já fiz parte, que eu faço parte. Atualmente, atualmente, aliás, sexta-feira, acabei de lançar um disco, que é do meu grupo, que se chama Caio Quierini é Contrabanda. Ele está disponível em todas as plataformas digitais aí. Eu acho que é basicamente isso. Tem muita coisa. Tem um grupo que eu toquei por mais de 11 anos, dois, dois discos, aliás, que é o QN Quarteto, o Grupo 3 no Som, também a gente gravou um disco em 2016. E, enfim, tem bastante coisa. Mas hoje você está com a banda e tem uma carreira solo também ou só toca com a banda? Então, eu faço vários trabalhos. Assim como a maior parte dos músicos, né? A gente faz aqueles trabalhos que as pessoas te chamam. Então, eu toco muito no carnaval com diversos blocos. E aí tem diversos cantores, cantoras, cantores, me chamam para fazer, para acompanhá-los, né? Mas aí eu tenho o meu trabalho autoral, que é um... Pode-se dizer que é um trabalho solo, porque recebe o meu nome, que é o Caio Quierini é Contrabanda. Esse que eu lancei o disco na sexta-feira. E esse é o trabalho que eu me dedico mais atualmente. Agora, no próximo mês, no mês de setembro, eu vou gravar mais um disco com uma cantora chamada... que se chama Mariana Biolkini. E a gente vai gravar um disco que vai receber o nosso nome, né? O meu nome e o nome dela. E nesse disco também vai ser um trabalho autoral de músicas dela e músicas minhas. E provavelmente, a gente ainda não sabe, provavelmente a gente lança esse ano, né? A gente deve lançar um financiamento coletivo para o mês que vem. Mas a data de lançamento desse trabalho a gente ainda não tem ideia. Mas, provavelmente, no final do ano, alguma coisa assim. Bacana, bacana. E aí você fala disco, né? Remete a um passado meio longínquo. Até os jovens de hoje não devem nem saber o que foi um disco, um LP. Mas a gente entende que é um... Eu falo disco, mas esse da Contrabanda, a gente não lançou em versão física, né? Então, só está nas plataformas no Deezer, Spotify, tem no iTunes. E aqui no YouTube também, né? Na plataforma do YouTube, a gente... O disco está disponível. Então, basta procurar lá, Caio Quiarini, a Contrabanda, que vocês vão encontrar umas coisas, né? Nesse período de pandemia, eu tenho trabalhado muito produzindo em casa, né? Gravando coisas para... Coisas minhas e coisas para outras pessoas, músicas. Acompanhando um, acompanhando o outro. Produzindo, né? Fazendo muito... Tentando fazer o máximo de coisas possíveis em casa, dada a circunstância que os palcos... Poucos, a gente não sabe quando voltarão, né? É, é. Para os artistas está sendo um período bem delicado, né? Diferente, inclusive. Sim. Até para vocês é um momento de se reinventar também, né? Não, com certeza, bastante. Tem sido um período difícil, porque a gente não tem nenhuma certeza do dia de amanhã com relação a trabalho, né? E, porém, estão aparecendo coisas diferentes daquelas que apareciam antes, né? Então, tem aparecido muitas propostas de live, né? Tem aparecido, inclusive, pagas, né? Obviamente. Tem aparecido propostas de gravações. E a questão é que, boa parte, boa parte não, mas uma parcela dos músicos não estavam preparados para isso, né? Eu, por exemplo, sou péssimo em tecnologia e passei esse período de dois, três meses aprendendo muita coisa, assim, né? Com relação à edição de vídeo, com relação... Eu estou com a imagem ruim, porque a minha câmera é muito ruim, mas eu já estou meio que manjando, né? Entendendo como funcionam as coisas. E era uma coisa que eu não fazia mesmo, assim, né? E estou passando a fazer e aprendendo muito, né? É importante, né? A gente aprender é sempre bom. A gente aprender uma coisa a cada dia e inovar. Até eu tenho certeza que, quando voltar, você vai ter coisas diferentes para apresentar para o teu público. Isso é bom. Você quer dar uma palhinha de alguma coisa aí para a gente, do seu trabalho? Pode ser. Eu vou tocar uma música que provavelmente não. Ela estará presente nesse disco que eu vou lançar com a Mariana Biocchini. Que é uma música que se chama Beatriz. É uma homenagem que eu fiz a uma grande amiga. E ela não é uma canção, portanto, ela não tem letra ainda. Porque a Mariana está fazendo uma letra. Mas eu vou tocar ela no seu formato instrumental. E com o auxílio do meu amigo aqui, violão. Vou só posicionar o microfone aqui e a câmera. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Tchau. 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 Como eu disse, é uma música que se chama Beatriz. E eu posso fazer só uma propagandinha rapidinho? Lógico, o espaço é seu. Eu queria que quem puder, quem quiser e quem gostou do trabalho, que visitasse meus canais. Então eu tenho uma página no Instagram. Basta procurar lá Caio Chiarini, para quem preferir. Tem o Facebook também, procurando meu nome e vocês me acham. YouTube. E toda semana tem material novo, tem vídeo novo, música nova. E para quem quiser e puder, seria interessante. A gente vai abrir, como eu disse, um financiamento coletivo para a gravação desse disco. E a gente vai disponibilizar nas redes, obviamente, os links para esse financiamento. E a gente gostaria que contribuíssem da forma como puderem, para que a gente consiga realizar e lançar esse disco ainda esse ano. Muito obrigado. A gente vai depois escrever aqui nos comentários, Caio Chiarini, quem quiser procurar ele. Nas plataformas também de música, né? Sim, sim. Spotify, Deezer. iTunes e tem outras aí que eu não lembro não. Beleza, beleza. Caio, muitíssimo obrigado por ter participado do nosso projeto. Com certeza você ajudou, contribuiu para os nossos ouvintes, a nossa audiência. E sucesso para você e nos próximos trabalhos. Maravilha. Eu que agradeço e boa sorte a todos aí com a continuação da live. Obrigado, boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bem, vamos nós aqui dar continuidade ao nosso Pensar Turismo Debate de hoje. Um tema super importante, não só para a área do turismo, mas para toda a sociedade. Eu estava até comentando com os nossos convidados aqui nos bastidores antes. A gente vai falar sobre acessibilidade e inclusão no turismo. Mas eu disse, é uma temática importante para toda a sociedade. É um tema bem bacana. E eu quero chamar o meu amigo, o professor Temilson Costa, para comandar esse debate de hoje, esse Pensar Turismo Debate de hoje. ele que é professor do IFCE, lá de Paturité, no Ceará. E vou deixar que ele se apresente, né, para o professor Temilson. Boa noite. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa noite, Marcelo. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, né. Quero dizer, dá minha honra de estar hoje debatendo algo tão importante para a nossa sociedade. E, principalmente, pelo nível dos nossos convidados. Então, é um prazer estar colaborando com o projeto Pensar Turismo Debate, principalmente porque eu sou turismólogo, né. E, além de ser turismólogo, eu hoje, como professor do IFCE, eu entrei na vaga de deficiente. Então, assim, é um tema que eu estou totalmente relado ao mesmo. Não só pela minha deficiência, mas também pelo seu turismo, aquela área que eu abracei desde 1988, quando eu sofri um acidente de moto, no curso de guia de turismo, uma oportunidade de mostrar para mim e para a sociedade que eu era útil. Então, eu estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês, debatendo um pouco com esses dois convidados, assim, maravilhosos, e refletir um pouco sobre a importância da acessibilidade e a inclusão, não apenas no turismo, mas, como você falou, na sociedade brasileira. Então, eu me despeço aqui. Boa noite e boa sorte aí no bate-papo. Até logo. Ok. Então, pessoal, como eu estava dizendo, boa noite a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Pensar Turismo, nas redes sociais do Pensar Turismo. Estou muito feliz de estar presente mais uma vez neste projeto maravilhoso. E, antes de iniciarmos o nosso debate, de chamarmos os nossos convidados, é interessante saber que o projeto Debate Turismo, ele existe porque nós temos alguns parceiros, né? Entre eles, nós temos o Marraes Full Marketing e Trimidiário Câmara Cearense de Mediação. Então, esse projeto, ele tem como objetivo possibilitar reflexões, tanto sobre o desenvolvimento da atividade turística, mas, principalmente, trazer pessoas que possuem alguma relação com o tema, né? Então, por isso que hoje nós temos o prazer de estarmos trazendo esse debate sobre uma perspectiva de um dos novos nichos do mercado turístico, que é o turismo acessível. Então, é algo, assim, que estamos muito abertos ao diálogo, é interessante que todos estejam atentos àquilo que a gente tem para oferecer nessa noite, a partir dessa nossa conversa com esses nossos convidados. Então, para tratar de acessibilidade e inclusão, nós teremos como primeiro convidado a também turismóloga Melina Reis, ela é pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, é influenciadora digital, é palestrante e, como muitos, gosta de viajar, né? E retrata todas as suas experiências, as suas viagens, em um projeto que ela criou, que é o Quatro Patas pelo Mundo. A Mel, como é mais conhecida, né? A Melina Reis, Melina Reis, desculpe, com sua cadela Hillary, ela costuma, que é uma cadela guia, né? Ela costuma realizar, assim, muitas andanças pelo mundo afora. Então, Melina, seja bem-vinda, é um prazer estarmos hoje conversando com você, debatendo um pouco sobre acessibilidade e inclusão no turismo. Muito obrigada, Demirso, obrigada pelo convite. É um prazer, é todo meu, estar debatendo, falando de algo super importante, que é o turismo acessível. Cada vez mais a gente tem que usar esse tema como pauta. Muito bom. E o nosso outro convidado, é o também turismólogo, então, hoje é uma reunião de turismólogos aqui no Pensar Turismo, né? É o professor Ricardo Chimozakai, ele é especialista em acessibilidade e inclusão, ele criou também um portal do turismo, que é o Turismo Adaptado, ele, além de consultor, é palestrante, e falará um pouquinho sobre as perspectivas do turismo nessa visão de um profissional com deficiência. Então, Ricardo, seja bem-vindo, e pode ficar à vontade para dar o seu boa noite inicial. Olá, muito obrigado. Fiquei muito feliz, muito feliz por, justamente por a gente estar aqui reunido, com turismólogos com deficiência, né? Eu sempre batalhei muito nessa área, mas eu senti a falta de companheiros. Eu não quero ser o único, eu quero mais gente, e tomara que venha mais pessoas, só assim a gente consegue desenvolver, a gente consegue abrir os olhos das pessoas, tendo mais gente lutando por essa causa. Sozinho a gente não faz nada. Muito bem, professor Ricardo. É interessante, vocês que estão nos assistindo, se quiserem vincular a marca de vocês ao projeto Pensar Turismo, basta entrar em contato através das redes sociais com os nossos representantes, os gestores do Pensar Turismo, né? Outra coisa, pedimos para que vocês possam se inscrever nos nossos canais do YouTube, do Instagram, do Facebook, está lá, só o arroba Pensar Turismo, e é uma forma de vocês estar colaborando com um projeto que tenta trazer um pouquinho mais de debate sobre esta área, que, infelizmente, foi tão impactada com essa pandemia que nós estamos passando. Mas vamos deixar de delongas e vamos começar a conversar com os nossos convidados. Então, eu trago como primeiro questionamento para a Melina um pequeno adendo, quando a gente diz que o turismo realmente é considerado uma das atividades mais democráticas que existem no mundo, né? Isso porque permite sempre aquelas experiências individuais ou coletivas de quem realiza uma viagem. Mas, muitas vezes, as pessoas com deficiências, elas não se sentem seguras para viajar porque as empresas, os equipamentos, muitas vezes, não apresentam as condições necessárias para que possamos viver essa experiência. Então, Mel, o que levou você a ingressar nesta área e como surgiu em você? Eu vou fazer primeiro para você a pergunta, mas o Ricardo já vai se preparando, que ele também vai responder para a gente como ingressou nesta área e o que leva vocês a terem sempre essa vontade de viajar. Bom, vou começar a falar um pouquinho sobre a minha história, porque eu não nasci com a deficiência visual. Eu descobri a minha deficiência quando eu tinha 14 anos, 23 anos atrás, e eu já tinha esse hábito de viajar com meus pais desde a barriga da minha mãe. Meus pais sempre gostaram muito de viajar, então eles já, de início, plantaram uma sementinha viajante em mim. E tanto que na época que eu fui fazer faculdade, entre algumas opções que eu tinha, era de turismo justamente por essa minha paixão por viajar, por conhecer novos lugares, novas culturas, novas pessoas. E aí foi isso inicialmente que me motivou a entrar na área de turismo. A deficiência visual, ela ficou mais presente, de fato, na minha vida, há 10 anos atrás. E aí realmente a minha visão se agravou e eu precisei, de fato, encarar que eu era uma pessoa com decência visual, aprender a usar bengala, tudo, mobilidade. E foi quando eu me vi também, inicialmente, com medo de fazer uma viagem sozinha. Eu nunca tive problema de viajar, de fazer as coisas sozinha. Continuei sempre viajando, acompanhado da família, acompanhada do namorado. Mas depois da deficiência visual, fazia viagens sozinhas também. Mas depois que a minha visão se agravou, eu fiquei receosa de como eu iria viajar e como eu iria para um lugar desconhecido sem enxergar. E isso me deixou bem triste, porque muitas vezes eu queria viajar, se não tinha quem fosse comigo, eu ia. Tanto minha primeira viagem sozinha foi em 2008, que eu fui para a Europa, e não tinha quem pudesse ir comigo, era uma oportunidade que eu tinha de ir para lá, eu fui. E aí, em 2014, a Hilary chegou na minha vida, que é meu cão-guia, e para ter certeza que ela tinha trazido a minha independência de volta, qual seria a melhor forma? Fazer uma viagem, ir para um lugar desconhecido. Então, foi quando a chegada dela me trouxe coragem de voltar a viajar e voltar a desbravar o mundo novamente. E a gente fez a nossa primeira viagem um ano depois da chegada dela. A gente foi para Curitiba. Então, eu nunca... Eu tentei, assim, não deixar que a deficiência visual me limitasse. E continuar explorando muito, porque essa era e é a minha paixão. Ok. Obrigado, Mel. Bem. E você, Ricardo, como é que você entrou nesta área e essa vontade de viajar sempre? A vontade de viajar também, acho que é desde criança. Minha família também sempre viajou bastante. Eu, desde criança também, eu fui escoteiro por 15 anos. Então, ali eram acampamentos, acantonamentos, e por todo o Brasil, para fora também, participei de acampamentos mundiais. Então, isso me deu também muitos valores e coisas de pegar, explorar, aventura. Fui mochileiro, viajei para vários lugares. E, então, a viagem, o gosto pela viagem, vamos dizer que tenho desde criança. E daí, em 2001, eu levei um tiro num sequestro relâmpago. E daí, assim, uma... uma reconstrução da minha vida, vamos dizer assim. e eu estava procurando aí em ver o que fazer a coisa e trazer minhas alegrias, meus prazeres de volta, né? E isso, o turismo, o lazer, era uma delas. Então, eu fui começando a ver isso para mim, sem pensar nada profissionalmente. Então, eu queria voltar aí para o cinema, para o teatro, aqui em São Paulo mesmo, e depois começar a viajar para lugares mais próximos. Uma coisa que me ajudou bastante nesse processo aí de reabilitação foi o esporte. O esporte também me dá uma melhor condição física e também é uma ferramenta incrível, assim, para uma, vamos dizer, uma reabilitação social. Você conversa, cria amizades com diversas pessoas e daí você vai viajar para campeonatos, né? Então, isso também te ajuda bastante. Então, eu fui vendo essa questão de viagens para mim. Mas aí, eu fui ver que vários outros colegas com deficiência também tinham essa vontade, né? Eles vinham eu fazendo minhas coisas e vinham me perguntar, pedir dicas, informações, e que eu levasse eles juntos e daí algumas pessoas falaram, por que você não trabalha com isso? Não tem ninguém que faça isso para a gente. Podia ser também uma oportunidade. Aí, eu pensei e fui e fui nessa. Eu fui buscar mais conhecimento, né? A respeito do turismo, porque o turismo, viajar é uma coisa, ser um turista é uma coisa, trabalhar com o turismo é outra coisa, né? Então, eu fui buscar, fui fazer um curso, um curso superior, né? Uma graduação em cima do turismo e daí, eu... Esse foi o meu caminho. Fui trabalhar na área, trabalhei em agência, uma agência de viagens, uma grande operadora e depois eu decidi abrir a minha empresa, né? Porque, mesmo assim, ali na agência, o negócio não estava conseguindo fazer tudo exatamente da forma como eu gostaria. então, eu falei, eu vou fazer, para fazer do jeito que eu quero, então, eu vou ter minha empresa. Daí, foi que nasceu o turismo adaptado. Mas, agora, né? Eu... Eu peguei com todas as viagens, isso, já trabalhei muito, muito em cima, focado no turismo e consegui grandes conhecimentos, aí, experiências, pessoas de diversas partes do mundo. Eu falei, acho que que não só o turismo precisa da acessibilidade e da inclusão, né? E, com esse conhecimento, eu falei, vou ampliar e trabalhar para além do turismo, né? Então, agora, vamos dizer que minha empresa tem o meu nome, Ricardo Chimosacá. Eu continuo tendo aí bastante, o pessoal me procura bastante para a questão do turismo, mas, eu já estou ampliando, né? Minhas atuações. Muito bom, muito bom, Ricardo. Então, vocês estão percebendo como vai ser esse bate-bola hoje aqui, né? Então, eu vou fazer sempre uma pergunta para a Mel e uma pergunta para a Ricardo. Estão dando continuidade, sim, outra coisa, vocês estão percebendo como nós três, pessoas com deficiência, não desistimos da vida, estamos aí mostrando que existe espaço para todos, para todos, né? Então, Mel, sabemos que essa luta por direitos iguais sempre existiu na sociedade, né? Verificamos que no Brasil, a partir da Constituição de 1988, começamos a ter um pouco mais de direitos. Com a lei 8.213 de julho de 91, começamos a ter também mais espaço porque aí foi exigida a contratação de pessoas com deficiência nas empresas. mas a partir de 19 de dezembro de 2000, com a lei 10.098, onde estabelece as normas gerais e critérios básicos para promoção de acessibilidade, nós percebemos que os nossos direitos foram mais garantidos. Mas aí, Mel, vem a questão. Muita coisa, a gente sabe, ainda precisa ser melhorado. Então, fazendo uma reflexão sobre essa legislação e sobre a nossa realidade do turismo, quais as maiores dificuldades que você percebe nem desistem para que nós, pessoas com deficiência, possamos ter os nossos direitos garantidos em nossas viagens? Eu acho que o principal é a falta de desconhecimento das pessoas. Tanto com relação às pessoas com deficiência, com relação ao cão guia, que eu tenho bastante problema também por causa do cão guia. Muita gente conhece a lei. Tem muitos hotéis que se recusam a hospedar a gente quando eu falo que eu estou com cão guia, que eu vou com cão guia. Então, eu parei de avisar por causa disso. Mas, assim, esse despreparo das pessoas e, por um lado, assim, eu entendo um pouco porque, antigamente, não era muito comum ver as pessoas com deficiência nas ruas, ativas, viajando. E isso tem aumentado cada vez mais. Eu vejo muito, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, quando eu vejo cada vez mais pessoas com deficiência nas ruas, viajando, quando eu viajo para algum lugar, quando eu estou sozinha, não tem como eu saber, né? Quando passa algum cadeirante do meu lado, algum deficiência individual, mas quando eu estou viajando acompanhada, sempre me comentam que, ah, tem alguém com cão guia, ou, ah, um cadeirante ali, enfim. E é legal ver que as pessoas estão nas ruas. Então, é muito importante esse trabalho, essa live que a gente está fazendo agora para poder colocar isso em pauta, para poder dizer que é importante. E quanto mais as pessoas souberem e tiverem conhecimento, mais as pessoas vão se preparar para receber a gente. Muito bom, meu, muito bom mesmo. Então, Ricardo, ainda nesse mesmo tema da legislação, você acredita que ainda vai demorar muito para que todos os equipamentos turísticos, principalmente aqui no Brasil, eles respeitem essa legislação e atendam todos os critérios exigidos por lei para facilitar a vida das pessoas com deficiência, Ricardo? Eu penso que a gente tem que sair um pouquinho dessa questão da lei, das leis, negócio, e fazer as pessoas enxergarem isso como um negócio, né? Enquanto a gente, as pessoas, ou até, tiverem que se obrigar a cumprir as leis, esse negócio não sai muito, muito legal, né? O negócio, e é que o pessoal também desconhece, né? O potencial que isso tem. O turismo acessível lá na Europa, por exemplo, é que a gente não tem pesquisas exatamente aqui no Brasil, mas tem pesquisas bem feitas, especificamente do turismo acessível, e a Europa movimenta bilhões de dólares, de euros, nesse mercado, né? E uma coisa que eu falo é, porque o Brasil, vamos dizer que o Brasil está num amadurecimento, num crescimento, às vezes, por questões de trabalho, às vezes, pessoas com deficiência não têm dinheiro para viajar, não é todo mundo, mas o turismo é o mundo. Fala, porque não traz esse pessoal que já viaja um monte, lá de fora, né? Lá da Europa, das Américas, aí, da Água, e traz o pessoal para conhecer o Brasil, né? Então, o mercado é muito grande e muito vantajoso, então, porque eu dou um exemplo, por exemplo, de um mercado que consegue enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor, é isso que o pessoal tem que ver, que é o mercado automobilístico, então, eles viram, né? A pessoa com deficiência como consumidor e começaram a adaptar as concessionárias, a criar programas para ajuda na isenção, ali participam fazendo propaganda em revistas, participando de feiras voltadas para esse público, a pessoa investe um monte, investe por quê? Porque tem retorno, né? Então, é dessa forma, o ano passado, acho que o mercado automobilístico teve uma queda, assim, nas vendas, mas desse segmento específico para pessoas com deficiência, o negócio cresceu, então, é um bom negócio, certo? O pessoal fala, é, mas a pessoa com deficiência compra um carro com isenção, não é? Compra mais barato, mas se você for ver os carros que mais vendem, são os carros top, o negócio, então, o carro top com isenção é muito mais caro, às vezes, do que um carro popular, então, não é bem isso, é você fazer uma abordagem legal, respeitando e atendendo ao que o público quer, você vai ter retorno. Muito bem. Ok, Ricardo, muito boa a sua explanação. É interessante que percebamos essa situação que o Ricardo colocou das tecnologias e das sociedades para as pessoas com deficiência, né? Então, Mel, hoje, vivendo digital, né? Isso é uma realidade. e dentro dessa realidade, a gente sabe que o turismo tem que acompanhar essa inovação. Então, como você, Mel, que gosta de viajar, consegue ficar antenado e viajar, assim, de uma forma tranquila, usando as ferramentas do mundo virtual? Eu sempre brinco dizendo que eu perdi a visão na era certa, né? Na era da tecnologia. Porque a gente tem hoje recursos de acessibilidade, por exemplo, no meu celular, eu uso o leitor de tela e conforme eu vou passando o dedo na tela, o recurso vai lendo para mim o que está escrito. Então, eu consigo navegar tranquilamente no celular. E quando eu viajo, eu estou o tempo todo usando o GPS para eu fazer as caminhadas a pé, pesquisando sobre algum lugar, pesquisando o que tem próximo a mim e assim eu consigo fazer, ter total independência na hora de viajar, na hora de visitar os pontos turísticos, solicitando um transporte por aplicativo, por exemplo, fazendo o itinerário caso eu vá pegar transporte público. E assim, essa tecnologia, ela me dá total autonomia para fazer isso. E assim, postar nas redes sociais, usar o celular, tirar foto, filmar, porque eu não estou vendo o que eu estou filmando quando eu estou tirando foto, mas eu sei que os outros vão ver, minha família vai ver, meus seguidores vão ver, e assim eu faço todo o registro na viagem. Muito bom, muito bom. Então, Ricardo, eu entendi que você está ampliando um pouco como consultor especialista nessa área de acessibilidade e inclusão. Mas, eu vou voltar um pouco, você pode ampliar a sua resposta, mas quais as maiores dificuldades que você observa, principalmente dentro da atividade turística, que muitas vezes complica a vida com deficiência? Acho que a coisa que a gente mais tem que trabalhar é a informação, certo? Eu falo que já, mesmo que não sejam todos, mas a gente já tem muitas oportunidades aí, acessíveis, vamos dizer, vamos, por exemplo, pegar o segmento da hotelaria, tem muitos hotéis já acessíveis, só que muitos hotéis às vezes não informam, às vezes não tem ali no site do hotel dizendo que ele é acessível, certo? Eu já vi isso em vários hotéis, às vezes em eventos de turismo, eu chegava nos estandes ali dos hotéis e questionava isso, e falava, me dá seu material, daí eu via o material impresso e não tinha nada falando que o hotel era acessível, eu falei, mas cadê a informação? E ele dizia que o hotel era acessível, eu falava, mas cadê a informação aqui que o seu hotel é acessível? Não tem informação, daí eu falava, mas isso daqui é um material para o trade turístico só, falei, e não é importante você informar o trade turístico que o seu hotel é acessível? Então, as pessoas, por isso que eu falo que às vezes o pessoal coloca isso como uma obrigação e não com a intenção exatamente de atrair os turistas, então, é muita questão de informação, por exemplo, em atrativos, em peças de teatro, por exemplo, que, peças de teatro que têm recursos de acessibilidade, você tem audiodescrição para cegos, você tem intérprete de libras para surdos, só que cadê a informação que essa peça tem esses recursos? Às vezes, o teatro não coloca, a produção da peça não coloca isso, então, quem vai assistir isso? Às vezes, só quem vai assistir isso é o grupo ali do profissional que está fazendo isso, o grupo no WhatsApp, lá, do audiodescritor que chama seus colegas ali cegos e outro pessoal ali do grupo para ir assistir, mas e o público que quer procurar atrações, isso, mas onde é que vai encontrar essas informações? O pessoal não encontra, então, tem, a gente tem bastante oportunidades de acessibilidade, é claro que precisa melhorar muito mais, mas a gente já poderia dar uma alavancada nisso, no que já tem, só que melhorando a questão da informação, a informação acho que está muito falha, às vezes a informação precisa estar mais clara também, a questão dos hotéis que falam que são acessíveis, acho que se o pessoal colocasse uma informação melhor, por exemplo, na questão da acessibilidade para pessoas com deficiência física, que eles, o pessoal está muito desconfiado de ser enganado, não digo enganado, mas é que o hotel fala que é acessível e a coisa exatamente não é uma acessibilidade, mas coloque ali uma foto do quarto acessível mostrando, aí você vai passar confiança, então precisa trabalhar melhor essa questão da informação, eu acho que é uma das coisas que a gente pode fazer um pouco com mais facilidade e dar um up aí na questão do turismo acessível. Muito bom, Ricardo, mas pode não, Mel, pode não, por favor, desculpe. Não, só fazendo um complemento do que o Ricardo falou, é que pensar também em quarto acessível, em exposição acessível, em, sei lá, acessibilidade num ponto turístico, as pessoas precisam entender que existem diferentes necessidades, a, vamos, né, entrar na questão do hotel acessível. A necessidade de uma pessoa com deficiência física é diferente de uma pessoa com deficiência visual. Por exemplo, eu não preciso ficar em um quarto que o banheiro é adaptado, porém, eu preciso que o elevador tenha braile, tenha alto relevo, tenha sistema de voz para avisar quando chegou no andar e outras, outras necessidades. Eu já fui em muitos hotéis, por exemplo, que eles viam que eu era deficiente visual e me colocavam num quarto adaptado. Eu falei, não, não quero, porque, querendo ou não, o banheiro não tem box, molho o chão, eu posso escorregar, eu posso pisar. Então, esse tipo de necessidade é diferente e as pessoas não entendem. Eu já visitei um ponto turístico que o guia que me ajudou naquele ponto, ele falou para mim que a exposição era acessível, ele estava todo feliz de estar recebendo alguém com deficiência. e quando eu cheguei na exposição, não tinha nada que eu pudesse tocar, nada. Ele me falava sobre as coisas, ele me explicava sobre a exposição e na hora que eu pensava que eu ia tocar em alguma coisa, não tinha nada. E aí, quando acabou o passeio, eu falei para ele, eu falei, olha, visualmente deve ser muito linda a exposição, mas vocês já pensaram que a pessoa com deficiência visual precisa tocar, tinha lá um quadro com os animais da serra. Por que vocês não fazem esses animais em gesso, em pelúcia, em plástico, sei lá, qualquer material que a gente consiga tocar e sentir como é aquele animal? Aí ele chegou para mim e falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque muitas vezes as pessoas pensam em acessibilidade para quem usa a cadeira de rodas, para a pessoa com deficiência física. Então, é importante eles entenderem essas diferentes necessidades, diferentes necessidades. Muito bem. E o interessante é que no turismo, hoje nós vivemos experiências, né? Então, é interessante que todas as pessoas possam experienciar, possam vivenciar aquilo que ele está usufruindo. Mais uma vez, eu quero agradecer... dizer o quanto estamos felizes de estar realizando este encontro, nesta live. ... ... ... ... ... Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. ... ... E o seguinte, dizer que as perguntas que vocês estão fazendo, a gente... ... ... ... ... ... ... ... Então, dando continuidade, eu tenho só uma pergunta aqui da professora Socorro Brau, que é minha colega de trabalho ... ... ... ... ... ... ... ... ... Para você, Ricardo, pela sua experiência, ... ... ... ... ... Professor Temilson, teve um problema aí de internet, a gente percebeu uma falha, peço desculpas aos que estão nos acompanhando, eu vou fazer a pergunta da professora Socorro Brau aqui, ela pergunta o seguinte, acho que o Ricardo realmente vai poder responder melhor, qual o impacto dessa adequação no faturamento das empresas de turismo? Existe uma estimativa sobre isso, Ricardo? É, um estudo exatamente assim, para o turismo em geral, não tem, aqui no Brasil, lá fora tem, agora não me lembro os números exatamente, mas, por exemplo, você tem, você tem um hotel, Hotel Fazenda, Parque de Fães, lá em Socorro, ele passou ali para um projeto, adequação, e tudo mais, o que a hotelaria busca? É a taxa de ocupação, então, a taxa de ocupação da hotelaria nacional está entre 75%, 82%, e ele, ele se adequou, né, para a questão da acessibilidade, para, e para os diferentes tipos de público, né, para a pessoa com deficiência física, visual, a auditiva ainda está, ainda devendo um pouquinho, mas não, não por falta de tentativa, é que é difícil achar, por exemplo, intérprete de livros lá no interior, lá em Socorro, você tem que trazer de outras cidades, e isso fica um pouco mais complicado, mais com isso, prestando atenção, né, na questão da acessibilidade, a taxa de ocupação dele vai de 85% a 92%, isso quando não está 100%, né, então, ele com isso, ele consegue, porque toda hotelaria quer, por quê? Porque ele ampliou ali o leque para um público maior, certo, isso leva a satisfação, leva, você leva a imagem, né, do lugar, então, e um relato dele, você perguntar, qual o segredo, né, do seu negócio ter tanto sucesso, ele fala que é ter investido em acessibilidade, né, então, esse, vamos dizer que é um segredo. Bacana, acho que o professor Teomirso está voltando aqui, eu vou tentar colocar ele na tela novamente, tudo bem? Tudo bem, mas era interessante vocês me dizerem o que é que aconteceu nesse momento em que as minhas tecnologias realmente me deram, eu vou usar um termo aqui do Nordeste, para vocês que são aí do Sudeste, a internet é um canga-pé, em mim, ela me derrubou. Então, eu não sei até como o Marcelo, até onde o Marcelo foi aí, mas eu estou vendo que está havendo uma interação muito boa aqui das pessoas que estão nos assistindo, não é? Não sei se o Marcelo fez alguma pergunta dessas que foram realizadas aqui pelos nossos internautas, mas assim... Eu fiz a pergunta ali que você ia fazer, e eu respondi. De Socorro Brau, né? Legal, da professora Socorro Brau. Tá bem, mas então vamos, então, continuar o nosso roteiro aqui, e eu vou trazer, Mel, para nos mostrar um pouquinho dessa realidade que nós estamos passando hoje. A pandemia parou o mundo, né? é um dos setores mais impactados. Então, eu questiono, Mel, como você visualiza o retorno das viagens e as mudanças que ocorrerão no mundo do turismo, principalmente para nós, pessoas com deficiência? Eu acho que, aos poucos, o setor do turismo está voltando, mas as pessoas ainda estão com muito receio de viajar, até porque a gente ainda não tem tanta informação do que realmente de fato está sendo providenciado muita coisa, a questão da higiene, né? Acho que o pessoal está falando em desinfecção, só que as pessoas com deficiência, principalmente aquelas que, de repente, têm alguma limitação maior, alguma questão de saúde maior também, têm mais receio de viajar, porque a gente não sabe, eu mesmo não vejo a hora de viajar, eu tive viagens canceladas, mas eu não sei como, porque eu, como deficiência visual, eu preciso de mais auxílio das pessoas, eu vou precisar tocar nas coisas para encontrar, e aí, como é que eu vou ter certeza que, de repente, aquele controle remoto foi higienizado, ou, sei lá, qualquer outra coisa, assim, e as pessoas também estão com mais, o que eu percebo, né, e estou falando na minha rotina aqui em São Paulo, quando, às vezes, eu preciso ir em algum lugar, as pessoas estão com receio, vamos supor, eu fui no pet shop e outro dia comprar algumas coisas para a Hillary, e a funcionária, eu percebi que ela não via a hora que eu fosse embora, porque ela queria se afastar de mim, que ela tinha que ir lá, estar perto de mim, me auxiliar, então tem esse receio das pessoas, tem um pouco de despreparo das pessoas que já é comum de não saber como auxiliar uma pessoa com deficiência, e tem todo esse receio desse momento que a gente está vivendo, não sei por quanto tempo isso vai durar, eu, sinceramente, gostaria que fosse logo, mas eu acho que a gente só vai ter segurança mesmo de fazer as coisas depois que vier a vacina, e olhe lá ainda, e não sei quando, mas as pessoas vão ter que se adaptar a muitas coisas, e a gente também, mas é... Realmente, teremos grandes desafios pela frente, né? Professor Ricardo, nós temos aqui uma pergunta que eu acho bem interessante, e eu vou complementar com outra que eu tinha programado para lhe fazer. A Leonan pergunta se nós achamos que a sensibilidade a acessibilidade é um desafio para o desenvolvimento do turismo de uma localidade. E aí, eu complemento essa pergunta que você vai responder sobre a acessibilidade ser um desafio, nós somos professores da área, né? Mas eu gostaria que você, pela experiência que você tem nas suas viagens, comentasse um pouquinho se você acha que os profissionais do turismo realmente estão preparados para lidar com esse novo comum do pós-pandemia. Principalmente quando a gente tenta buscar algo diferente, né? Algo que de repente nos dê essa facilidade de viagem. Mel comentou que ainda existe uma incógnita. Mas e aí? O que é que nós vamos fazer de diferente? O que é que nós vamos fazer para continuar a nossa vida normalmente nesse novo comum? O que fazer, né? Agora, acho que a gente tem que, na verdade, ir sentindo um pouco porque ninguém estava preparado, ninguém nunca passou por isso, né? Então, a gente exatamente não sabe as respostas, né? A gente vai ter que ir fazendo testes para ver a receptividade das pessoas, como 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 elas aceitam as coisas. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um um projeto chama Projeto Autonomia e eu tenho a minha sócia, ela, a Milena Rodrigues, ela tem baixa visão, assim como a Mel, e ela ela veio para São Paulo, ela está em São Paulo que ela veio fazer uma cirurgia, né? No olho, está hospedado no hotel, o hotel ele está está servindo o café da manhã, quer dizer, não está servindo no restaurante, está entregando uma sacolinha com café da manhã e você come no quarto. Então, são... Home service, né? É, é tipo um home service. Então, experiências para ver o que que são a receptividade do... das pessoas, né? em aceitar essas questões. O... A... A pessoa com deficiência, né? Que nem a Mel falou, o negócio, ela depende, vamos dizer, a questão dela para o toque é uma coisa muito presente. A gente, a pessoa com deficiência física, também, dependendo das questões, eu falo que tocar a minha cadeira também, eu vou pegando aqui do lado, né? No árabe de função, mas isso traz também muita... A questão traz algumas coisas de... do chão, né? Na verdade, isso... No dia a dia, a gente já suja um pouquinho da mão, a gente... O álcool gel é uma coisa que eu uso já faz há muito tempo para limpar minhas mãos. questões de transferência, ficar se apoiando em um lugar, em outro, então... Mas acho que tomando cuidado, a gente vai achar um caminho aí para... Eu coloquei uma analogia, assim, que isso, quem sabe, tenha trazido aí, vá trazer um... Uma visão um pouco das pessoas, né? Do que que é você não poder ir para os lugares, né? Que as pessoas agora não podem ir para os lugares, é tipo, a falta de acessibilidade, é isso, o lugar está lá, mas você não pode ir. Então, nessa quarentena, o pessoal está sentindo um pouco isso, e sentindo um pouquinho do que é a... a exclusão, né? Você sentir ali o distanciamento social, né? Que a exclusão é um pouquinho disso, né? Da exclusão social, você ficar podendo encontrar, participar das festas, isso, aquilo, você não pode ir. Então, o pessoal sentiu um pouquinho de um outro jeito, um pouquinho diferente, mas dá uma repensada. Às vezes, essas coisas, adquirir a deficiência foi sensacional, o pessoal pode achar estranho, mas um choque na minha vida que me fez repensar aí. Eu falar, pensar, olha só, o negócio de minha vida quase foi embora. Eu acho que eu tenho que aproveitar a minha vida, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui de novo. Então, eu vou viver a vida intensamente, e daí, partindo desse pensamento, a minha vida é melhor do que antes, né? Quem sabe esses, às vezes, um beliscão só para tentar te acordar para a vida, não funciona, você precisa de um soco na cara muito grande. E isso daqui está sendo uma coisa dessa. Quem sabe venha, a gente ainda está passando por isso, mas quem sabe depois venha seus benefícios. Muito bem, muito bem, Ricardo, e eu acredito que isso acontece com todos nós. Eu também, eu digo que hoje eu vivo bem melhor do que eu vivi antes do meu acidente, certo? Então, assim, isso é uma realidade que nós buscamos, forças onde, praticamente, a gente achou que não existiam. e para mudarmos um pouquinho a conversa e trazer essa coisa boa e também mostrar um pouquinho daquilo do que foi, já foram as experiências de vocês, eu queria que ambos comentassem um pouquinho, assim, qual foi uma das maiores dificuldades que vocês enfrentaram em uma viagem turística? Mel, responde, depois, meu amigo Ricardo. Mel, está me ouvindo? Oi, desculpa, não escutei. Não, dentro da realidade das experiências que vocês já vivenciaram, viajando pelo mundo afora, eu gostaria que você comentasse com o nosso público aqui uma das maiores dificuldades que você enfrentou em uma viagem turística. Eu sempre falo muito, assim, eu reforço no ponto da falta de informação das pessoas, né, mas às vezes as pessoas pensam, né, falando na questão da deficiência visual, que a gente não é capaz de fazer alguma coisa porque a gente não enxerga, ou que a gente não é capaz de, sei lá, fazer algum passeio, de visitar algum ponto turístico, porque a gente vai ter dificuldade de, sei lá, de sair do barco. E, falando nessa questão do cão guia, eu fui para Paraty, né, uma cidade histórica do Rio de Janeiro, não sei se você conhece. Já fui em Paraty, sim. É, então, você sabe bem que não é tão simples andar por Paraty. E lá, assim, não só eu, foi a minha visão, mas eu escutei as pessoas que eles não estão muito preocupados em atender pessoas com deficiência, idosos, enfim, pessoas que precisam de algum tipo de acessibilidade. E eu tive muito problema lá. Eu queria fazer o passeio de escuna. Eu acho que eu visitei umas três, quatro empresas até que alguma me aceitasse. E eu estava doida de fazer. Então, assim, eu já cheguei no hotel, fiquei mais de meia hora na recepção, até o recepcionista liberar a minha entrada no parque, porque ele não queria deixar eu entrar com que eu não queria. depois eu tive problema para fazer o passeio de escuna. Aí eu visitei a cidadezinha próxima que é, esqueci o nome, Trindade. Depois eu não conseguia voltar porque o motorista do ônibus não estava deixando eu entrar no ônibus por causa da Hillary. E aí foi um tempão até ele abrir a porta para mim. Os outros passageiros precisaram intervir para ele poder abrir, mesmo assim ele não queria. E depois eu fiquei sabendo que tem um desenho do cão-guia ali no assento, dizendo que o assento era para pessoas com deficiência e que a gente vai ficar um guia também. Então, assim, essa falta de conhecimento das pessoas faz com que, porque a gente viaja o quê? Para ter bons momentos, boas experiências. Peringue faz parte, eu acho que não existe viagem ser perrengue, mas quando tem muito perrengue assim, a nossa experiência acaba sendo ruim. Então, assim, as minhas maiores dificuldades são essas. Eu fui para Buenos Aires e passei pela mesma coisa. Eu estava morrendo de pome e queria ir em um restaurante para poder almoçar. Não, você não pode lutar com um cachorro. Mas não é um cachorro, é um cão-guia. É lei. Tá, mas aqui quem faz a lei sou eu. Assim, bem simpático, sabe? E isso é bem desagradável a gente passar por essas situações, porque a gente quer desfrutar do lazer, a gente quer desfrutar de bons momentos. A gente tem a lei que nos resguarda, mas as pessoas não estão se importando muito e a gente tem todo esse estresse de ter que explicar, de ter que mostrar, de ter que brigar. Acho que são as maiores dificuldades que eu enfrento hoje em viagens. Muito bom, muito triste. Ricardo, eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha na internet e vi que no programa da Sandra Neiberg, como será, você mostrou, passou um vídeo lá, você mostrando todas as aventuras que você realmente realiza, né? Mas, e aí, qual foi, assim, uma das maiores dificuldades que você enfrentou em uma viagem? Primeiro, eu falo, assim, que as dificuldades, né, eu não vejo com tão maus olhos, assim, na verdade, elas que me fortalecem me deixam experiente, né? Então, já tive, passei por muita coisa, já quebraram a minha cadeira, já me roubaram, já cancelaram os e outras coisas mais, só que tem uma coisa que aconteceu bem no começo, estava, acho que nem tinha entrado exatamente me proposto a trabalhar com o turismo, acho que ainda estava como um turista. E eu fui empruntar, né, uma viagem lá para fora, numa grande operadora aqui do Brasil, não vou falar o nome para não ficar mal para vocês, porque eu não tenho medo, mas todo mundo conhece, ela tem três letras, começa com C e termina com C. Daí, eu fui lá na agência, tudo, escolhemos ali o pacote, o roteiro, tudo certo, daí o rapaz ali falou, a gente está com um problema lá na impressora, a gente manda o contrato depois para você. Eu fiquei esperando, 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 e até uma semana antes do embarque e nada. Daí, eu fui falar com eles, falei, olha, negócio, a viagem, minha mala está pronta, a viagem é semana que vem, mandaram o contrato, se eu não paguei nada, eu viajo de graça, não tem problema. Daí, ele falou, olha, sinto muito, mas você não vai poder viajar. Falei, como assim, não vai poder viajar? Eles não me deixaram, falei, não, você vai dar problema, eu falei, o que vai dar problema? Eu sei que eles não me deixaram viajar, eu peguei, acabei entrando no deslado de pequenas causas, ganhei, mas não é exatamente isso, só que eu não podia deixar isso passar em branco, assim, e daí foi, vamos dizer, a maior dificuldade na viagem, no negócio, nem foi uma viagem, mas, e já tentei insistir muito, com essa operadora, eles não ligam muito, não, o negócio não estão nem aí, já tem muita gente procurando, acho que, tipo, não é que, não enche o saco, o negócio, eu já ganho muito dinheiro aqui, eu não quero investir nesse negócio, mas, se bem que, tem pessoas, né, dentro dela, que, que dão importância, assim, e, faz pouco tempo, aí, o pessoal de lá, entrou em contato comigo, que acho que, não estou tão ligado, estou atualizado, mas, acho que mudou o presidente, coisa e tal, e ele está querendo prestar atenção nisso, então, eles pegaram, chamaram ali, para fazer uma apresentação para eles, então, quem sabe, isso, passe a mudar um pouco para frente, não só eles, mas, vamos ver, se, todo mundo começa, a dar um valor, mesmo que seja por obrigação, mas, acho que, a coisa, às vezes, na obrigação, é a história do cinto de segurança, vai na obrigação, mas, depois, o pessoal, é um benefício. Certo, muito bom, eu costumo dizer, que, tudo que é bom, dura pouco, né, então, nós já estamos nos aproximando, aí, do final, desse nosso debate, dessa nossa conversa, é interessante, que, que, que a gente fique atento, a essas oportunidades, que a gente está realizando, eu estou vendo aqui, no chat, tem uma pessoa, que, Arthur Nascimento, eu até questionei, porque, Arthur Nascimento, era o meu gerente, na época do banco, quando eu sofri o acidente, e ele diz o seguinte, que não preciso trabalhar, com diversidade e inclusão, não é deficiente, mas, precisava fazer, ele foi fazer um curso, para enfrentar um pouco, essa coisa da exclusão, né, e Leonor, ela já, ela já, ela tinha perguntado, sobre a acessibilidade, e o Marcelo já, respondeu, né, que eu tinha visto aqui, então, assim, é interessante, que a gente entenda, que esse nosso debate, ele está abrindo horizontes, ele está sendo, uma primeira, de muitas lives, que a gente vai poder fazer, trazendo esse debate, para a realidade da sociedade, demonstrando, que nós somos, pessoas iguais a qualquer outro, nós temos as nossas deficiências, mas nós somos pessoas, que temos os mesmos direitos, pagamos os mesmos impostos, então, quando o Ricardo comentou no início, que era interessante saber, que tinha mais profissionais, na, com deficiência, realmente, eu me sinto orgulhoso, de estar hoje à noite, conversando com vocês, então, já, assim, se aproximando ao final, dessa nossa conversa, né, mais uma vez, quero agradecer, aos nossos patrocinadores, né, aos parceiros, Amarraes for Marketing, e, intermediário, Câmara Cearense, de mediação e conciliação, e se algum empresário, quem estiver nos assistindo, quiser, é, é, dar algum apoio, ao projeto Pensar Turismo, é só encontrar, é só entrar em contato aí, com, os nossos gestores do projeto, no arroba Pensar Turismo, e ver, a possibilidade, como vocês vão poder, é, colaborar com esse projeto, vocês percebam que é algo que, ele está focado no turismo, mas ele abre vários leques, várias opções, né, Então, assim, como vocês, exímios, excelentes viajantes, mesmo a gente estando, nesse processo ainda, de tentar entender, como é que vão ser as viagens, mas, umas dicas de viagem, é, para as pessoas, que estão nos acompanhando, nessa live, o que é que vocês têm, de dicas, que as pessoas, porque ainda não conhecem, possam conhecer, eu já, eu já digo algo, eu moro aqui, no Maciço do Baturité, na região, serrana do Ceará, e eu já, já, já dou como dica, virem conhecer essa região, que, graças a Deus, me receberam muito bem, há quatro anos atrás, estou muito bem mesmo, aqui na região, essa situação, de estar atuando, como professor, de estar, pesquisando, sobre, acessibilidade, acompanhando, o núcleo, de acessibilidade, as pessoas, com necessidades específicas, no IFCE, então, nós temos um grupo aí, trabalhando, vendo as melhores formas, de inclusão, então, eu gostaria que vocês, deixassem algumas dicas, para os nossos ouvintes, para as pessoas, que estão nos acompanhando, não esqueça de dizer, né, que quem curtiu, vai lá, na página, nas páginas da internet, do Pensar Turismo, e dê o seu like, por favor, Mel, e depois, Ricardo, que dicas nós temos aí, de viagens? Eu tenho que concordar, que o povo cearense, é muito receptivo, fui para a Fortaleza, e adorei, todo mundo me acolheu, super bem, um destino, que acolheu muito bem, também, foi o Uruguai, eu acho que é um lugar, e eles estão trabalhando, eles estão com um trabalho muito legal, no turismo acessível, eu conheci várias coisas, várias exposições acessíveis, foi bem legal também, o povo mineiro, Minas Gerais, também é linda, eu acho que, dicas de viagem, tem muito lugar maravilhoso, para a gente conhecer, e eu sou apaixonada, por Orlando, para quem gosta, de uma viagem magnúdica, voltar sem criança, Orlando é um lugar, também, e eles têm um trabalho, bem bacana, nos parques, não só Disney, Universal, de todos ali, de Orlando, bem bacana, com relação à acessibilidade, também, eu fiquei bem surpresa, quando eu fui pesquisar, sobre acessibilidade, e eles falavam, bastante, sobre autista, né, e a gente não pensa, muito nisso, então, acho que são lugares, assim, que eu gosto muito. Você, Ricardo, o que é que tem, para nos, dar de dicas, sobre viagens, para locais, assim, que vale a pena, aqui? É, eu, assim, eu, o que eu dou de dica, é, para as pessoas, né, pesquisarem, né, pesquisarem, para, para você não ter decepções, né, em chegar no lugar, e você não poder fazer, o, o passeio, por questões de falta de acessibilidade, ou coisa parecida, porque você consegue ter aí, eu, eu, no meu Insta, ali, eu publico coisas diariamente, todo dia tem coisa nova ali, mas não sou só eu, tem várias pessoas, a Mel, tem, tem, hoje em dia já tem bastante gente aí, que tem publicado coisas, então, você procurar, porque às vezes você procurar, pela agência, a não ser que seja, uma agência, uma empresa, que trabalhe exatamente com turismo acessível, senão, às vezes o pessoal fala coisa que, não, não sabe, então, às vezes você vai, uma pessoa, vai viajar, sei lá, para onde, para, para, Belo Horizonte, procurar alguma pessoa com deficiência, lá de Belo Horizonte, acho que ela vai conseguir te dar, informações bem melhores, ali, procurar uma associação de esporte, um clube para desportivo, que tem várias pessoas, e o pessoal consegue te direcionar, então, eu aqui no Brasil, a gente, eu como trabalhava, a questão de, de agenciamento de viagem, alguns produtos turísticos, então, bonito é muito, bonito é lindo, bonito, a bola é sensacional também, apesar de uma pessoa entregar tanto o polo, como um lugar turístico, São Paulo é, tem tudo quanto é oportunidade, né, e para todos os tipos de pessoas, né, o Rio, o Socorro, Natal, Serras Gaúchas, né, todo Salvador, todos esses foram destinos turísticos, a gente conseguiu fazer algum tipo de trabalho, e lá fora, lá fora tem várias operadoras que já são bem voltadas para esse público, você consegue, fora a acessibilidade, né, no próprio destino, um lugar muito bom, por exemplo, Alemanha, Alemanha, eu considero, pelo que eu conheço, das, acho que é o país que mais, melhor trabalho é o turismo acessível, né, ele, se você entrar no site, ali, do Ministério do Turismo da Alemanha, tem uma sessão ali, para o turismo acessível, que você vai conseguir baixar vários PDFs, guias e outras coisas mais, sobre o turismo acessível, então, eles mesmos já me chamaram para fazer alguns trabalhos ali, então, eles se importam muito, com a questão do turismo acessível, e tem outros, a Espanha também, muito bom, Estados Unidos, então, você encontra bastante oportunidade acessível, a gente precisa melhorar isso aqui no Brasil, para movimentar o turismo interno, e trazer o pessoal lá de fora. Muito bem, Ricardo, então, quer dizer que a sua sugestão é, viagem, viagem, vá conhecer o mundo, então, pessoal, já, encerrando a nossa conversa, eu vou deixar aí, o espaço aberto, para as despedidas de vocês, mais uma vez, agradecer, a todas as pessoas, que se disponibilizaram, a nos acompanhar, nesta live, eu, do meu lado, quero agradecer, assim, de coração, a oportunidade de estarmos juntos, Ricardo, eu já conhecia, porque em Natal, a gente já teve a oportunidade, de participar de um encontro, que discutia justamente sobre a acessibilidade, Mel, passei a conhecer, e admirar, assim, pela, pela vivência, por todas as experiências, que ela está, nos passando lá, no Quatro Patos pelo Mundo, quero conhecer um pouco mais, Ricardo, vai dar vontade para as despedidas. Mel? Eu agradeço pelo convite, agradeço a todos que escutaram a live até aqui, e queria convidar todo mundo a acompanhar meu trabalho, nas redes sociais, arroba 4P pelo Mundo, o blog 4pataspelomundo.com, estou retomando meu canal aqui no YouTube também, Quatro Patas pelo Mundo, infelizmente, estou postando só viagens, só lembranças de viagens, e ansiosa para poder voltar, colocar o pé e as patas na estrada, que a Hillary também é apaixonada pela viagem, e espero encontrar vocês aí pelo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Se Deus quiser. Muito bem, e você, Ricardo, suas despedidas, já agradecendo. Convido o pessoal também para me conhecer, meu site, meu blog, agora está com o endereço, Ricardo Chimozakai, mas ele está linkado ainda com a questão do turismo adaptado, então, se você procurar turismo adaptado, você vai cair no site também. As redes sociais, do Insta, como eu falei, publico todo dia, o Face, o YouTube, só aí você já vai conseguir bastante informações, dicas e outras coisas mais, e eu tenho, eu fiz, eu produzi um curso, um curso básico de acessibilidade e inclusão, que acho que serve para todas as áreas, que era um pouco, vamos dizer, que é aquilo que a Mel falou ali. O pessoal não sabe exatamente, confunde, que é colocar a Mel num quarto acessível, que ela não precisa, não é de espaço que ela precisa, é de comunicação, às vezes é do braile, e às vezes nem do braile, porque dependendo, o pessoal não sabe o que é baixa visão, não conhece o que é baixa visão, pessoas que têm baixa visão, às vezes não sabem braile, eles precisam de lei, de nada, contraste, então, o pessoal precisa conhecer esse mundo, esse mundo básico, do que é a questão da deficiência, para quem que eles vão fazer o jeito certo, um conceito que eu tenho colocado é a acessibilidade funcional, não ficar tão preso em leis, normas, mas ver aquilo mais prático, que realmente funciona. Então, se estiverem interessados, o negócio tem informações aí nos meus, nas minhas redes. Muito bem, pessoal, então agradecendo mais uma vez a todos que fazem o projeto Pensar, Turismo, Debate, agradecer aos nossos convidados, Melina Reis, Ricardo Chimau-Zakai, e dizer que, para mim, foi um prazer estarmos juntos nessa noite, estarmos abertos ao diálogo, eu não tenho ainda esse know-how dos nossos convidados, mas, na minha pesquisa de mestrado, como eu estou fazendo uma relação das atividades da docência, eu também vou ter a minha página na internet, como produto educacional do mestrado, eu estou criando essa página, que vai ser um espaço para a gente debater sobre as relações, dentro da... das formas da gente poder trazer o melhor para os nossos alunos. Então, agradecer a todos, as pessoas que nos acompanharam nessa live, mais uma vez, ao Pensar, Turismo, Debate, por estarmos juntos nessa noite. Então, de coração, agradeço a todos e tenham uma boa noite. Valeu, Mel, valeu, Ricardo, valeu a todos. Pessoal, um abraço. Obrigado.